Foda Spears, quero nota Polícia lá engorda Joga ele na minha horta Tô colendo essas notas Entra na onda do alê Essa coisa bater Essa mistura passa vibe bater Vai pro cama pra pro TMD Olha como ela desfila Machida vila, caça da vila A cara da mira, meu bolso é uma mira Refri de laranja é tão bom Ela quer adrenalina Eu faço neblina Eu faço nevap no verão Filha de pilha, desnata essa mira Tô vendo o som e não corta Curtiu a vibe do caslo Chegou na minha casa com uma garrafa azul Eu tava bem calmo, meu lance é o Red Bull Vim da zona norte pra tirar onda na sul Liguei uns amigos que faz dinheiro Acho que ela quer dar pra mim Ela achou que eu não percebi Acho que vamos embora daqui Temos dois anos que eu já não ligo pro que falam de mim Só fala pra eles, na verdade eu só quero fazer meu money Na boca até no joquete, aqui o Hollywood dela, meu Deus E ligou a gente na festa Tipo de coisa que não presta Ela finge que não vai ficar chateado Os negros, fazendo um walk net Com a ponta da cor do chueque O meu dinheiro é sem amei Deixei minha conta, guarda com tatuagem Eu fiz isso tudo nego e só não meio Eu uso diamante até no meu espérito Fazendo dinheiro sem outro talento Essa madame é fina, acho que era finesse Mais risco na doida, essa bicha ela perde Tem um bloco da cor do tamanho do iPad Eu posso fazer esse dinheiro vincéria Da dia pra nós, é tipo a meninção Ha ha, gente coloquei na boca Ha ha ha, isso deixa ela doida Ela é doida Oh, joga ali na minha outra Joga ali na minha outra De rolê lá em Gotham Joga ali na minha outra Joga ali na minha outra